Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera, o GC galera, essa asa aqui, beleza galera? Tô apertando aqui pra mudar, agora mudou, olha lá, tá vendo uma asa aqui, da horinha galera, essa asa, galera, esse item já está disponível agora com 1.300 cópias, beleza? Pra tentar pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Nós vamos entrar no mapa e vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer, galera? Galera, galera, você vai tá spawnando aqui, aí você tem que olhar aqui, peraí, deixa eu ver, tem um lugar aqui pra gente tá indo, aqui galera, é aqui ó, eles vão vir aqui, certo? Cadê? Aqui ó, abriu o GC. Galera, é só você entrar no mapa e ficar ali por 2 horas, completou 2 horas, você vem aqui, clica aqui e pega o seu item, beleza? Galera, é só fazer isso então pra tá ganhando o item, certo? Galera, corre pra tentar pegar porque tem pouca gente no mapa, eu dei uma olhada, então tem chance de pegar, beleza? Se você entrar agora, não espera, não espera, tenta aí que vale a pena, poucas pessoas pegaram o item, então tem chance. Quando completar ali a sua hora ali, naquele tempo, você só vai clicar ali e reivindicar o item que vai vir pro seu inventário, se você for uma das 1.300 pessoas, beleza? E aqui mostra também quantas cópias tem, se aqui você entrar no mapa e tiver zerado, cadê? Ali ó, tem 1.240 cópias, se tiver zerado, galera, é porque acabou, certo? Galera, então é isso, link do mapa na descrição do vídeo, beleza galera? E quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!